Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli Quando falamos em animais voadores, logo nos vem a cabeça as aves. E realmente, muitas delas são mestres do ar. Algumas espécies fazem longos voos, com grandes altitudes e distâncias. Existem outros bichos voadores. Entre os mamíferos são os morcegos. E claro, entre os insetos, existem muitos seres alados. Alguns não vão tão bem, como as baratas. Mas outros são excelentes, como as abelhas, marimbondos, gafanhotos, cigarras, vespas e borboletas. As borboletas monarcas, por exemplo, realizam uma migração épica. Percorrendo mais de 4.800 quilômetros todos os anos. A cada outono, as monarcas deixam seus habitats de verão no norte dos Estados Unidos e Canadá, rumo a seus habitats de inverno, na Califórnia e no México. Pouca gente sabe. Mas além dessas grandes distâncias, os insetos também podem voar bem alto. Cientistas do Departamento de Zoologia e Fisiologia da Universidade de Wyoming, nos Estados Unidos, coletaram gafanhotos voando a 4.500 metros de altura. Algumas espécies de moscas alcançam altitudes acima de 5.000 metros. E espécies de borboletas acima de 6.000 metros. Assim como nós, os insetos enfrentam muitos desafios em grandes altitudes. A redução de oxigênio é uma delas. Os insetos precisam fornecer oxigênio suficiente para seus tecidos, ou não vão conseguir bater as asas. E quando a densidade do ar é baixa, as asas dos insetos precisam trabalhar muito mais para gerar sustentação, gastando muito mais energia. Os pesquisadores realizaram um experimento colocando abelhas em uma câmera que simulava a redução da pressão do ar em grandes altitudes. E descobriram que algumas abelhas podiam planar em condições que se aproximavam a uma altitude de 9.000 metros. Ou seja, acima da montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, que tem 8.848 metros de altura. Usando câmeras de alta velocidade para capturar as abelhas em voo, eles descobriram que as abelhas planavam e também mudavam os movimentos de suas asas, para compensar a redução da densidade do ar, economizando mais energia. Ainda existem muitas dúvidas sobre a fisiologia dos insetos. Mas as descobertas sobre o voo das abelhas e de outros animais, mostraram que eles estão adaptados para superar esses desafios, voando grandes distâncias e altitudes surpreendentes.